Sério mesmo, assista o BT jogando Minecraft, velho. Você vai ficar com dó de você mesmo pensando, caralho, velho, eu tô ficando velho. Juro mesmo, eu tava vendo o BT fazer uma casa hoje. Mano, é como se... É uma pessoa sem mobilidade, Tigrão, no jogo, velho. Você tem essa casa aqui do seu lado, BT, sério mesmo, no seu terreno... Caraca, olha a casa aqui mesmo, velho. É, isso aqui é um tapa na sua cara, BT, sério mesmo. Vamos demolir, vamos demolir, vamos demolir, vamos demolir. Eu não vou demolir, não. Eu, velho, isso é um tapa na sua cara, velho. Sério mesmo, o cara pegou o seu terreno e... Não, sem noção, sem noção. Aqui, olha o que eu falei, sem noção. Eu, velho... Não tem... Eu, velho, velho, você tem que deixar um recado, tá ligado? Caralho, se eu não tô com a porra do negócio na mão. O que é que você fez? A curiosidade matou o gordo, se morreu, mamou, Não morri, só não foi o suficiente. Caramba. Ó, vem. Tá desci aqui na moralzinha. É doci, doci, doci. Caralho, velho. Dá pra jogar sério não, pô. Tá falhinha, tá cuspindo fumaça. Ué, cola, cola perto então, BT. Cola nele, beleza. Ó, peraí. Ué. Ah, isso é abóbora, né? Não dá pra tirar. Ai, sai, 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 some, 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 some da minha propriedade. Tem o nome da máscara, o gordo da máscara de fé, velho. Doze anos, olha o que ele fez, velho. Olha lá, olha lá, doze anos. Mas aí, Gal, vou te falar. Toma-lhe moinho, toma-lhe moinho. Oito anos, tá ligado? Toma-lhe castelo do Harry Potter. Quatorze anos, velho. E olha a sua casa. Uma réplica do drive-thru do Mac, velho. Sério mesmo, velho. Bem inacreditável, BT. Sério mesmo. Olha a sua casa daqui, ó. Olha a sua casa daqui. Cara, a minha casa vai ter um muro aqui. Quem tá aqui nem vai conseguir ver. Ah, aí você vai agregar. Aí você vai agregar se você puder cobrir ela inteirinha de muro. Peirinha, bem altão. Eu vou vir te visitar, viu, garotinho? Beleza, beleza. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, ó. Aonde? Do lado da casa do BT. Aonde, onde? Não mete não aí. Não mete o motor lá da minha casa não. Tá tudo aqui, vai ser útil. Tudo vai ser feito coisa aqui. Aonde, 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 aonde. Eu vou... A casa do BT. Não, não, não. Aí eu vou mexer, minha. Ah, vou fazer o drive. Fazer o drive, né? Fazer o drive do carro. Eu arrumo. Dá pra fazer o drive. Dá pra fazer aqui, ó, Liminha. Ó, aqui, ó, Liminha. Já faz a já. A janelinha. Aqui, ó. Já pede aqui, ó. Aí, Liminha, ó. Aqui, ó. Mete o cardápio, ó. Tá ligado? Aqui, ó. O cardápio. Aí já para ali. Já. Caramba. Liminha, entalte aí. Como você entalou? Ué. Nossa, eu ia ter esse entalão do cano aí. Ah, não, BT. Eu tenho que reformar lá embaixo, velho. Eu queria subir. Aí eu quebrei. Aí não deu pra reformar lá embaixo, velho. Cara, olha o que você fez, cara. Você encharcou. Tem 30 andares. Você encharcou. Vai ter que fazer tudo de novo, cara. Ah, não, velho. O que eu fiz? Gênio, cara. Nunca tinha visto. O que eu fiz? É aqui, ó. Tem que ficar pra dentro mesmo. Aí, ó. Abriu. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Mano, é quase que um serial number, ó. 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 Tamo dentro, rapaziada. Como que a gente entrou? Eu não sei. Onde a gente entrou? Na base. Na verdadeira base. Aí, ó. Tem as nossas escadas. E aí tá aqui você. Ó lá. Vocês não conseguem, né? Vocês não conseguem até agora. Vocês não entenderam, né, chat? Ó. Vou mostrar, chat, ó. Ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aí. Ó. Sobe aqui. E pula. Não, peraí. Sobe aqui. Tá vendo? Ó. Tem um lustre, velho. Pula. Aqui. Pouco, lustre ficou. Caramba. Não, calma, chat. Ah, não dava mesmo, hein? Peraí. Ah, aqui não dava, porra. Tava te enganando, chat, sua mula. Rafinha mandou cinco reais. Bt fecha os olhos por cinco segundos. Sinta a brisa do vento tocando tua face. Sinta agora um leve cheiro de amor rolando no ar. Agora sinta algo chegando por trás. E aí, que delícia, moreno. Ah.